Bom dia campistas do YouTube, beleza com vocês aí? A gente começou nosso passeio aqui, a gente acabou de chegar aqui no Eco Resort Itamambuca E a gente tá procurando um local agora pra montar a nossa estrutura, o campo já tá bem cheio Mas a gente já tá providenciando um localzinho ali, a gente vai dar tudo certo Ó, Dani já tá aqui comigo, vamos montar coisa errada aí e já mostrar pra vocês como é que vai ficar O pessoal que tá no Tio Gato já chegou lá, também já tô montando, então vai ter daqui a pouco imagens aí E Marcelinho, acho que só amanhã que ele vai tá lá em Ferrugem pra mandar imagens também Então, bora montar as coisas aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, escolher um local aqui E aí E aí E aí E aí E aí Montar a estrutura, ver o que a gente consegue fazer pra ficar melhor aqui A gente vai montar duas barracas E aí E aí E a gente vai montar uma parte social que vai ser a nossa cozinha, né Pra gente colocar frigobar Fogão Armário Então a gente precisa de uma área mais plana pra isso E a parte No fundo das barracas com gazebo no meio Uma tenda Vocês vão ver já já o que a gente vai fazer aqui A barraca do Dani É uma barraca bem grande Então ele precisa de um espaço maior A minha é a Indy GT Que é menor Então acho que eu consigo colocá-la aqui Então Vamos fazer a engenharia aqui Pra ver o que a gente consegue fazer A gente consegue fazer Opa 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 Ai que burro E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto